Salve, salve rapaziada, na voz de Danilo Comeda. Eu mesmo, MC Japa. Estamos aqui com M1 e M2. E vamos mostrar pra vocês hoje a tarografia oficial da nossa música Desafio. Matt Johnson, vai! Meninas, pare aí pra escutar meu som Que eu vou te chamar pro desafio do din-din-dom Meninas, pare aí pra escutar meu som Mas só mexe a bunda no solinho do din-din-dom Din-din-din-din-din-dom Din-din-dom Só bunda se mexe, acompanha o som, vai! Din-din-dom, 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 din-din-dom E agora descendo Din-din-dom, 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 din-din-dom Presta atenção que esse é o som, se joga danada no din-din-dom Presta atenção que esse é o som Din-din, 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 din-din Vem, 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 vem! Din-din-dom, 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 din-din-dom Sua bunda se mexe, acompanha o som, vai! Din-din-dom, 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 din-din-dom Só muda se mexe, acompanha o som Vai, 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 vai E o Dani Bala? Dá pra vir, tio Meninas, pare aí pra escutar meu som Que eu vou te chamar pro desafio do din-din-dom Meninas, pare aí pra escutar meu som Mas só mexe a bunda no solinho do din-din-dom Din-din-din-din-dom Só muda se mexe, acompanha o som Vai, vai, vai Vé, vai subindo E agora não é cedo Faz um quadradinho Mostra teu talento Presta atenção que esse é o som Se joga danada no din-din-dom Presta atenção que esse é o som Din-din 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 Vem, 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 vem Din-din-dom, 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 din-din-dom Só muda se mexe, acompanha o som Vai, vai, vai Din-din-dom, din-din-dom, din-din-dom Só muda se mexe, acompanha o som Fly, fly Fly, fly